A sabatina com os candidatos a prefeito de Pato Branco foi realizada pela Associação Empresarial OAB Pato Branco, Irdes e várias entidades apoiadoras. Os candidatos Robson Cantu, Gerri Dutra e Volmir Sabe participaram da sabatina que foi transmitida ao vivo pelos canais das entidades nas redes sociais e YouTube. O presidente da Associação Empresarial, Luan Ruaro Marcante, avaliou a sabatina. A gente teve questionamentos das mais naturezas diferentes, então tivemos com relação à saúde, com relação ao incentivo esporte, com relação à infraestrutura, com relação ao nosso aeroporto. Então saíram sorteadas diversas perguntas que os candidatos puderam explorar bastante o campo na maior diversidade possível. Então a gente pôde contemplar, ainda bem, vários tópicos que são relevantes e importantes para que o eleitor possa realmente fazer a sua melhor escolha. Durante duas horas, os candidatos responderam a perguntas enviadas à Associação Empresarial por empresários e pela comunidade. Os candidatos tiveram um comportamento cordial entre si sem ataques pessoais, limitando-se a falar sobre suas propostas e programa de governo caso eleitos. Ao final, avaliaram a oportunidade proporcionada pelo evento. É muito importante o povo decidir. Nós temos aí três candidatos com três propostas. Nossa proposta, eu vejo que é uma continuidade de um grande projeto. Você sair da 85ª educação em três anos e nove meses e ser a quarta melhor educação com 100 mil habitantes do Brasil é nós termos orgulho dos nossos profissionais da educação. Nós sermos hoje a melhor educação do Paraná com 100 mil habitantes porque nós temos profissionais valorizados. E não é por nada. Nós pegamos com menos que 500 professores e nosso governo contratou mais 535 professores. Nós conseguimos apresentar muitas das propostas que estão no nosso plano de governo. Um plano de governo que foi construído coletivamente. É um plano de governo que vem sendo amadurecido. E queremos convidar a população que nos assiste para consultar esse plano de governo nas nossas redes sociais e no site volmirsabe.com. Você poderá encontrar lá, poderá trazer sugestões, poderá debater com a gente esse plano de governo. Então eu acredito que essa proposta de a gente se caminhar, de a gente debater as ideias para que coletivamente, para que os três candidaturas, na medida que vão trazendo elementos e debatendo com a sociedade, possamos construir uma sociedade mais justa, mais humana, mais igualitária. O modelo de trabalho que Pato Branco precisa ter é esse modelo de construção coletiva. A gente ouvir as pessoas, ouvir as entidades. Pato Branco precisa ter no futuro, precisa ter no futuro um conselho de desenvolvimento. Nós precisamos ter os interesses dos patobranquenses acima da vontade de uma pessoa. Nós estamos construindo um plano de governo desde o ano passado que privilegie essa construção, que privilegie o desenvolvimento, que a gente dê a condição, sim, de nós termos o desenvolvimento social, mas principalmente que a nossa economia, que toda a nossa cidade tenha as condições, seja planizada de forma a termos um desenvolvimento e que seja, sim, um grande modelo para o Brasil. A TV Sudoeste também realizará um debate eleitoral com os três candidatos a prefeito de Pato Branco no dia 3 de outubro, o último dia da campanha eleitoral antes das urnas, no dia 6 de outubro. A TV Sudoeste também realizará um debate eleitoral antes das urnas.